Oi, eu sou o Henrique, seja muito bem-vindo ao meu canal Televizona. E já fazem aí 14 anos que Rebelde foi exibido aqui no Brasil pelo SBT. E todo mundo, né, começou aí a conhecer a Anaí, a Dulce Maria, o Poncho, o Christopher, o Christian e também a Maitê. Mas eu te pergunto, por onde é que andam os atores que faziam aí os personagens coadjuvantes dessa novela? Como a Celina, o Roco, a Alma-Rei e tantos outros. Então, se você quer descobrir, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também pra você não perder quando rolar mais vídeos iguais a estes. E, produção, solta a vinheta. Começando pela Alma-Rei, a famosa mãe da Roberta, que foi interpretada pela atriz Ninel Conde. O último trabalho dela na TV foi na novela El Senhor de los Cielos, com a personagem Evelina, e que foi produzida pela Telemundo. Atualmente, ela tá aí lutando na justiça pela guarda do filho Emanuel, fruto do relacionamento com o empresário Giovanni Medina. Como me vou quitar os lentes se me sinto em um lugar lleno de gente? Por que a próxima vez não nos vemos no Estadio Azteca? Digo, assim me vê todo mundo, né? Já o Rodrigo Neyemi, que interpretou o Nico, o melhor amigo do Miguel, deu uma pausa na carreira. E o seu último trabalho na TV foi na novela Mar de Amor, do canal Las Estrelas, lá no México. Música O Ed foi o responsável por interpretar o personagem mais nerd da turma, que acabou tendo um romance com a Josie na novela. Depois de Rebelde, o Ed continuou atuando em novelas e esteve em Três Vezes Ana, em 2016. E atualmente, ele é apresentador do The Voice México, que por lá se chama La Voz. Falando em Josie, vamos falar da melhor amiga da Roberta, que foi vivida pela atriz Zoraida Gomes. Após a novela Rebelde, ela continuou no ramo da teledramaturgia. E até esteve em Like, novela inspirada em Rebelde, que foi ao ar em 2018. Já em junho deste ano, ela também deu à luz ao primeiro filho, chamado Maximiliano Torres Gomes. Olha que coisinha mais fofa! Depois de falar da melhor amiga, que tal a gente saber o que anda fazendo o pai da Roberta? No caso, o Martim, que foi vivido pelo ator Lizardo Guarinos. Pra quem não sabe, Rebelde foi o primeiro trabalho dele na TV. E depois disso, ele acabou atuando aí em várias outras tramas, filmes e peças de teatro. O último trabalho dele na TV foi na novela Em Tierra Selvares, exibida em 2017. E atualmente, a gente pode ver ele na novela Quando Me Apaixono, que tá sendo exibida pelo SBT. Já a Pilar, que era filha do diretor do colégio, foi vivida pela atriz Carla Cossio. E o último trabalho dela na TV foi na novela Like, que como eu já disse, foi inspirada na novela Rebelde. Mas que não fez o mesmo sucesso por lá no México. Além disso, em 2015, ela também deu à luz a primeira filha, chamada Maria Carla. O Jack Duarte interpretou o Thomas, o melhor amigo do Diego Bustamante. E após a novela Rebelde, o ator atuou na novela Miss Quincy, em 2011. E que também foi produzida pelo famoso produtor Pedro Damián, responsável pela novela Rebelde. Jack também fez parte do grupo M15, banda mexicano-argentina, formada pelos protagonistas da novela Miss Quincy. Lançando CDs, fazendo turnês e ganhando vários prêmios. Mas que chegou ao fim em 2014. Seu último trabalho pra TV foi na série Ingovernable, com a atriz Kate Del Castillo, em 2018. Uma das grandes amigas de Mia, a Vicky, foi interpretada pela Angelique Boyer. Que virou a nova aquele dia das novelas no México. Atuando em tramas como Tereza, Abismo de Paixão, A Vida Me Roubou. E também, ela tá no ar atualmente lá no México, com a novela Império de Mentiras. E como todo mundo já sabe, atualmente a Angelique vive um relacionamento com o ator Sebastian Rulli. Já o Diego Boneta, que viveu o rouco após Rebelde, está fazendo sua carreira em Hollywood. E atuou em séries como Pretty Little Liars, Scream Queens, Jane the Virgin e outras. Além disso, ele também viveu o cantor latino Luiz Miguel, na série biográfica exibida pela Telemundo. E ainda atuou no filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. E claro que eu não poderia terminar esse vídeo sem falar dela, a Celina, a melhor amiga da Mia Colucci. Que foi vivida pela Stefania Villarreal. Que na trama, sofria bullying por estar acima do peso. E ainda tinha que lidar com a aceitação do próprio corpo. Após o fim de Rebelde, a atriz continuou também atuando em novelas. Seu último trabalho na TV foi na trama E Manhã Nascerá Outro Dia, na Televisa. Hoje, com 33 anos e 70 quilos a menos, além da carreira de atriz, ela também faz vários comerciais. E virou estrela de várias campanhas de moda lá no México. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo sobre Rebeldes. E se você quiser mais vídeos sobre a novela, sobre o elenco, já comenta aqui qual a sua ideia. O que você quer saber que eu trago aqui no canal. Eu fico por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri